Meu nome é José Antônio Arques Pereira Estou hoje com 56 anos E a Rússia eu conheci através da minha esposa, que é descendente E ela queria muito passear por lá E hoje... Hoje estamos aqui pra falar um pouquinho da Rússia E como começou o gosto então? Foi por causa da esposa, não é isso? Sim, por causa da minha esposa, que é a mãe dela Embora os avós eram de Leningrado, que hoje é São Petersburgo Embora ela não tem mais parentes Os primos dela se encontram na Lituânia Mas ela queria conhecer até que era dos avós Seria São Petersburgo, antigo Leningrado, que é a antiga capital da Rússia Ah, legal Já esteve no país e como foi a experiência de estar? Bom, o que eu posso dizer a todos Eu indico a todos poder conhecer Porque o povo são muito atenciosos Eles dão toda atenção pra nós Em questão de informações, de tratamento Mas eu aconselho a todos, quando chegar lá Já falar que são brasileiros Porque devido a dificuldade da língua Não querer falar o inglês E as pessoas, porque eu senti que os americanos, os russos, não gostam de americanos Não gostam de americanos Então você já tem que falar logo o linense, que é brasileiro E como o inglês se fala em todo mundo Eles desconhecem a língua do inglês Eles falam algumas palavras e conseguem entender a gente Então pra quem não sabe falar o russo Não há nenhuma dificuldade porque sabendo falar o inglês você comunica com eles Mas antes diga que são brasileiros Abre portas, né? Abre portas E o que é seu amigo da Rússia? E como conheceu o meu canal? É... Através da minha esposa Que ela fica até de madrugada E se interessou muito Se preparou antes de viajar Ela conheceu as palavras básicas, né? Pra poder se comunicar E através de... Ela se interessou muito Ela gosta muito, né? Porque tá no sangue dela E através disso que conseguiu contato através com vocês Através dela E em sua opinião A amizade entre o Brasil e a Rússia Como é que pode beneficiar os dois países? Com a relação entre os dois países O que é que cada um te oferece ao outro? Olha, eu acho que... O que eu vi pela Rússia Nas cidades que eu tive que foi só um ciburgo Em Moscou É um país muito desenvolvido mesmo, tá? A gente vê pela arquitetura Pelos automóveis Para as pessoas Pelo custo de vida Então, eles têm uma força monetária muito grande E com essa união que estão tendo nos fricos, né? Seria a Índia A China Nós Brasileiros A Rússia E a África São países que são emergentes Então isso daí vai dar um... Você vai fazer um bom relacionamento Com o comércio E isso aí vai influenciar muito o nosso país Estamos crescendo juntamente com a Rússia Que palavra você deixaria para as pessoas que têm a visão dos filmes norte-americanos da Rússia E não conhecem o país Que conselho você daria para que eles fossem conhecer a Rússia? O que é que você teria a dizer para eles, para incentivar? Olha, eu creio que eu estava falando agora há pouco Para o nosso país Aquilo que eu falei Lá eu andava a qualquer momento Havia segurança Não tem que me preocupar em ser assaltado, ser roubado Há segurança na cidade Há policiamento As pessoas são honestas em tudo Em tudo é a honestidade das pessoas E eu vejo que o nosso país O governo não... Tanto na parte de segurança Como na parte de educação Na parte de trabalho Estar numa situação difícil Não dá incentivo nenhum Ao estudante A educação Como também para a questão de saúde Então eu vejo que Eu, no meu caso Se eu fosse um jovem Eu iria procurar um país como a Rússia Porque lá você tem todo esse meio de vida Você vai ter educação Você vai ter segurança Você vai ter trabalho O seu trabalho vai ser reconhecido Coisa aqui Que você tendo estudo Você... No momento do emprego Você não vai receber Aquele... Ao teu trabalho Entendeu? Não é valorizado o teu trabalho Então eu acho que o nosso país Tem que mudar muito Tá? E o nosso país vai mudar O povo honesto Como existe lá O povo que se dedica ao trabalho Ao estudo E que dê o apoio Do governo Coisa que nós não temos Então hoje em dia As pessoas estão preocupadas Estudar para ter um diploma E não precisa ser aperfeiçoado No conhecimento Estudo para ter um emprego melhor Coisa que não é diferente As pessoas estudam Para ter conhecimento mesmo Se dedica ao estudo E se dedica acima de tudo Ao trabalho E é reconhecido pelo governo Que eu acho uma coisa Muito importante Então Eu sou brasileiro Nós estamos crescendo Mas vai demorar muito Enquanto não mudar A mentalidade do povo brasileiro Gostou do encontro de hoje? Gostei, adorei E faz expectativa do próximo? É a primeira vez Que eu estou dando uma entrevista Por isso que eu estou Um pouquinho atrapalhado Mas adorei o encontro E queria que tivesse mais Mais gente Que podemos conversar mais Conversar com aqueles Que já tiveram também Para poder debater E falar para aqueles Que estão pretendendo a conhecer Até uma nova vida lá Que participem Vamos nos encontrar Vamos no Facebook Nas redes sociais Vamos conversar Vamos conhecer E tentar conhecer Esse país Que é tão maravilhoso Que o nosso país E o nosso país Tem tudo para chegar lá também É só o povo mudar Mudar a cabeça do povo Mudar a cabeça desse governo E para isso Nós precisamos saber E votar em quem É uma pessoa correta E querer mudar esse país Para que seja tão igual Como lá Muito obrigado Porque o nosso país É maravilhoso E tem tudo de bom Para oferecer Muito obrigado Foi ótimo Obrigado E tem tudo de bom